E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como resolver esse erro aí da Play Store Que não quer baixar e nem instalar aplicativos Bom pessoal, estou aqui dentro da Play Store E aqui pessoal, vou dar dois passos pra você fazer aqui pra você conseguir resolver esse problema E conseguir baixar seus apps Então vamos lá pessoal, vamos ser direto ao ponto Vamos aqui pessoal, selecionar as fotos de perfil No meu caso não tem foto de perfil aqui em cima, logo abaixo aqui da bateria Selecionei E aqui pessoal, vou abrir esse menu e desse menu vou selecionar a opção Play Protetic Selecionei Play Protetic Apareceu aqui essa opção E aqui pessoal, no canto superior direito tem essa engrenagem Vamos selecionar Selecionei, como vocês podem ver, está ativado pessoal Vou desativar, pode desativar aí a primeira Já vai desativar a outra Desativou pessoal, pode fechar aí o aplicativo da Play Store Fechei E agora pessoal, vou em configurações aqui no smartphone ou configurar Você vai nas configurações e vai procurar pela guia pessoal, apps ou aplicativos O nome está aqui, apps E vamos procurar pessoal aqui por Play Store Vamos aqui ver todos os apps E como está em ordem alfabética pessoal, o nome vai ser Google Play Store Vamos descer aqui Vamos descer, como vocês podem ver Até aqui pessoal, Google Play Store E aqui pessoal, Google Play Store O que você vai fazer? Você vai clicar em armazenamento e cache Vai clicar em limpar cache E vai limpar Pessoal armazenamento, você pode limpar aí Pronto, depois de limpar tudo, o que você vai fazer? Você vai voltar Vai entrar na sua Play Store E vai aí baixar o app Como vocês podem ver aqui pessoal Vou usar aqui esse app como exemplo Clicar em instalar Que ele já vai estar baixando pessoal O aplicativo normalmente Como vocês podem ver Bom pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Se você gostou Aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo se deu certo E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau